Pessoal, é o seguinte, hoje estamos aqui com mais novo lançamento da Xiaomi, o Redmi Note 13 4G Um aparelho que promete ser sucesso em vendas, como foi o Redmi Note 12 no ano passado E vamos lá conferir o nosso unboxing e primeiras impressões desse carinha E o meu, é claro, está lacradinho para a gente conhecer esse aparelho juntamente com vocês E vocês verificarem aqui, ter a sensação de tirar o plástico naquele gostinho do capitalismo Então, bora lá, vamos retirar aqui, olha só, aquele barulhinho satisfatório Será que tem aquela descida, vamos ver se tem aquela descida triunfal, vamos ver se vai descer Vai, 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 desce, desce, desce Não quer descer, vamos tirar normal Vem, 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 vem Aê, saiu, como eu quero que tenha logo aqui em cima, né? Como sabemos, na Xiaomi vem uma capinha E desse ano, pessoal, tem aqui a capinha, a case, não vamos chamar de capinha Vamos chamar de case, que é mais bonito Aqui nós temos o guia rápido, alguns termos aqui de garantia E vamos ter uma coisinha diferente, pessoal Essa capinha aqui não é somente qualquer capinha, tá? Não é aquelas capinhas transparentes igual vinha antigamente Olha só, nós temos aqui uma capinha com acabamento mais bonito Bem mais elegante, né? Parece aquelas que a gente compra à parte, né? E por sinal, tá bem mais bonito aqui o logo da Redmi Show de bola, proteger aqui as câmeras Bem bacana Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas o meu é a versão 128 Com 6 GB de memória RAM na cor Midnight Black Que é o preto Mas fique sabendo que também existe uma versão com 8 GB de memória RAM E 256 de armazenamento Vou deixar as duas na descrição do vídeo Pra você estar comprando o seu com o melhor preço Aqui já tem algumas especificações, né? E o diferencial desse modelo aqui é uma câmera principal de 108 megapixels Que vamos testar daqui a pouco Tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz Full HD Plus E aqui diz que as bordas estão menores, né? Já vamos verificar Sensor de pressão digital por debaixo da tela Isso é novidade E performance aqui no Snapdragon No caso, vamos ter o mesmo chipset do Redmi Note 12 Que é o Snapdragon 685 E um carregador de 33 watts Pra bateria de 5.000 mAh Vamos lá pra aquele gostinho satisfatório De abrir o plastiquinho Vamos lá, vamos lá Eita Esse daqui foi bem massa, velho Vamos tirar E aqui está o nosso Redmi Note 13 Ele tem aqui três câmeras Sendo sua câmera principal Já vem dizendo aqui, ó 108 megapixels Uma grande angular de 8 E outra câmera aqui Deve ser pro modo macro de 2 megapixels, né? Tem um flash aqui do lado Design bem exótico, né? Um celular bem bonito Essa cor preta eu gostei bastante Esse acabamento aqui é em plástico, tá, pessoal? É um plástico de boa qualidade Olha só pros detalhes aqui Esse aparelho está muito bonito O logo da Redmi aqui do lado Na parte lateral direita Vamos ter aqui o botão power Menos e mais Na parte superior Vai ter aqui um microfonezinho Esse daqui é o infravermelho, né? Pra você controlar diversos eletrônicos Com infravermelho Saída de som Sim, nós temos um áudio estéreo Aqui nesse aparelho Já vamos testar Muito bacana pra essa categoria Pra alegria de muitos Entrada para fone de ouvido Ainda continua aqui também Na lateral esquerda Não temos nada Totalmente liso Na parte inferior Vai ter o slot, né? Lembrando, smartphones mais caros O slot dele fica aqui embaixo USB tipo C pra carregamento Já vem um carregador de 33 watts na caixa Vou mostrar pra vocês Microfone pra chamadas E a série de som inferior Deixa eu abrir aqui Mostrar pra vocês o slot Ele já vem aqui com a borrachinha Ele é um slot híbrido Então você pode usar dois chips Ou chip e cartão de memória Essa borrachinha que vocês podem ver Ele tem uma certa resistência A respingos, tá? Ele não tem resistência Pra você molhar Tem uma certa resistência A leves respingos Mas não recomendo, né? Mantenha longe da água E vamos lá Terminar nosso unboxing Verificar aqui o que tem mais Na caixa dele Basicamente é um cabo Padrão aí Que vem da Xiaomi E uma fonte aí De 33 watts Muito bom por sinal Isso aqui é o mínimo Que deveria vir nos celulares Hoje em dia 33 watts Com padrão aqui USB tipo A Aqui tem até mais espaço Pra colocar um fone de ouvido Por exemplo Mas é só isso que vem na caixa Ah, pessoal Esse aparelho aqui Eu peguei na minha cidade mesmo Na SoftiPhone Eu peguei lá emprestado com eles Pra trazer esse conteúdo Aqui pra vocês E é claro Eu pedi o Note 12 Pra fazer um comparativo Com o Note 3 Então aproveita Comenta aí bastante Se vocês querem ver Esse comparativo Que eu trago o mais rápido possível Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Ele já vem com a película de plástico Aqui pré-aplicada na tela Muito bacana Já vem isso Bora verificar se ele tem carga Vamos apertar aqui no botão Power E aproveita Aperta aí no botão de se inscrever Se não for inscrito ainda no canal Me ajuda a chegar aos primeiros 100 mil inscritos Aqui no YouTube Que eu vou trazer muito mais vídeos De qualidade pra vocês E sim, ó Tem carga, né? Bom, pessoal Ele já veio aqui com a MIUI versão 14 Vamos dar um próximo aqui Pra verificar algumas coisas Português do Brasil, né? Brasil Show de bola Na versão global Concordo Não vamos colocar chip agora Vamos verificar aqui A questão do Wi-Fi Ele tem Wi-Fi Dual Band Então aceita redes 2.4 e 5 GHz Pra você conectar em seu Wi-Fi Lembra que eu tô falando aqui Na questão do Wi-Fi 5 GHz, tá, pessoal? 5G do operador aí que você usa Claro, Vivo, Steam, sei lá o quê É somente o suporte até 4G Esse aparelho aqui Mas também é vendido Uma versão 5G dele Caso você queira a versão 5G dele Eu vou deixar também o link na descrição O sensor de operação digital dele Fica aqui por debaixo da tela, né? Que parecia ser um celular mais caro Então bora cadastrar aqui Pessoal, enquanto ele inicia Eu queria falar pra vocês A questão da tela As bordas estão bem pequenas aqui Eles capricharam bastante Aqui na construção desse aparelho, né? Aqui na parte da tela Pra quem é exigente nesse quesito Aqui não tem muito o que reclamar Nessa parte daqui da tela Tá muito bonita, por sinal Vamos iniciar aqui Iniciou bem rapidamente E vou mostrar pra vocês A questão do espaço de armazenamento Que vem disponível Antes de baixar nada Não sei o que ele tá dizendo Que tá baixando aqui Porque o Wi-Fi não tá ligado Vamos aqui em configurações Aqui ele já veio com a MIUI 14.0.1 Antes de ligar no Wi-Fi Vamos verificar aqui Sobre o telefone Aqui já vem utilizado 23.5 do 128 Caso você pegue essa versão E veio aqui com a versão do Android 13 CPU aqui é memória RAM 6 GB de memória RAM física Mais 2 GB virtual Octa-core Máximo de 2,80 GHz Android 13 Tem aqui as versões Você vindo aqui em tela O 120 Hz não vem ativo Tá? Mas pra ter uma experiência Mais interessante Eu aconselho você Deixar ativado Claro Ele vai ter uma suavidade Do movimento melhor No entanto Ele consome um pouco mais De bateria Uma coisa que ele não vai ter É NFC Pra fazer pagamentos Pra aproximação Já pesquisei aqui Ele não tem Na parte superior Ele vai ter aqui Algumas funções Como vocês podem ver Tem aqui o gravador De tela nativo Tem pra você transmitir A tela dele Pra uma TV Bacana Isso eu já vim aqui Tem vários outros smartphones Que não tem Tem o Adobe Atmos E agora eu vou conectar O Wi-Fi E ver se vai chegar Alguma atualização E olha só Já apareceu aqui Uma atualização Mas é aquelas atualizações De segurança Pra MIUI 14.0.6 Já vou clicar aqui Em fazer o download Por enquanto Ainda não chegou O Android 14 Para ele Vamos verificar O aplicativo De câmeras dele Vamos ver aqui Os modos que tem Aqui vamos ter A câmera principal Câmera grande-angular Que é aquela câmera De 8 megapixels Aqui em vídeo Vamos ver Ele filma em até Full HD 30 fps Bem como era No Note 12 Vou ver se filma aqui Em 60 Acho que não Só filma em até 1080 30 fps E aqui a câmera Pra você utilizar Os 108 megapixels dele Deixa eu tirar aqui A foto vai ficar Bem esticada No caso dá até Pra você imprimir Uma foto com 108 megapixels Nem demora tanto Pra tirar Vamos ver se a marca D'água Beia ativa Olha só Essa é a qualidade Que vocês vão ter Com a câmera De 108 megapixels Uma foto aqui Básica Vamos verificar aqui No modo Tem o modo retrato Pra você tirar aquelas fotos Com fundo desfocado Aqui em mais Aqui e tudo mais Eu estou com o braço Esticado Pra vocês analisarem Aqui como é Que ele se comporta Olha só A qualidade da câmera dele Olha só O ambiente Com boa iluminação Vai ter uma excelente Qualidade Tendo em vista E como é Como é Que ela fica Porque ele é meio Espelhado Vamos dizer assim Um aspecto em plástico Então dá pra gente Se ver aqui Mas basicamente Mesma distância Que eu estou segurando No meu braço Só a câmera traseira É a principal Aproveita e comenta aí O que é que você achou Da qualidade da câmera Do Redmi Note 13 E aí guys O que vocês acharam Das câmeras do Redmi Note 13 Pra um aparelho aí Focado no custo-benefício Será que ele vai fazer Sucesso mesmo Agora em 2024 Eu confesso pra vocês Que achei as câmeras Bem melhores Em relação As câmeras do Redmi Note 12 Que na minha opinião O Redmi Note 12 E as câmeras dele Não era dos pontos fortes Mas é aquela história Nem todos os celulares Vai ter tudo bom Por exemplo Essa linha aqui É focada no custo-benefício Focada em ter uma boa tela Um bom processamento Pra um celular Nessa faixa de preço E agora Eles equilibraram mais No caso tem recursos Interessantes aqui Poderia muito bem Ter um NFC Pra fazer pagamentos Mas cada celular Tem um público-alvo Então basicamente É um celular Com câmeras equilibradas Tem entrada pra fone de ouvido Tem uma tela muito boa aqui Com sensor de impressão digital Por debaixo da tela Característica de celular premium E eu vou mostrar pra vocês Aqui a qualidade do áudio dele Mostrar pra vocês A qualidade de som do bicho Tá aqui na metade O som tá virado pra cá Vou colocar no máximo Se eu colocar aqui Ainda sai por cima Que massa Audio estéreo Cara, na minha opinião Todos os celulares Deveriam ouvir com o áudio estéreo Mesmo que fosse um áudio mais básico Mas que viesse com o áudio estéreo Basicamente é só o som Sai por baixo e por cima De toda forma Os celulares que não são estéreo Não sai som por cima Pra gente falar Ligar Escutar um áudio no WhatsApp Qual a dificuldade de botar Pra sair assim Isso daí a Xiaomi Mandou muito bem Em colocar áudio estéreo No Redmi Note 13 Ficou excelente Eu tô ligado Que a galera vai curtir demais Mas aí guys O que vocês acharam Do Redmi Note 13 Eu curti bastante Um aparelho bem interessante Eu tenho certeza Que vai vender muito Agora em 2024 Beleza galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau